Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Irmão Zéias, da cidade de Nova Petrópolis. A gente tem o prazer e a alegria que estivemos hoje, uma segunda-feira, depois de um evento, um congresso lindo de missões. Foi muita benção. Estamos aqui com esse casal querido, a cantora Marielle e o meu amigo Silas, né? Uma benção de Deus. E recomendamos uma cantora abençoada aí, um rapaz, um casal muito lindo. Com certeza que Deus tem grande promessa na vida. Se você quiser ajudar o mundo, um grande CD, temos certeza. Hoje a gente tem um ponto de ficar aqui, minha linda esposa, minha linda filha. Uma alegria hoje estar tirando aí, adorando a Deus esses momentos aí. E temos certeza de haver um lançamento novo aí da cantora. Fique de olho, que Deus possa te abençoar grandemente e que ore, que grande serás a bênção na vida daqueles que cooperam e amam a obra do Senhor por amor do Senhor. Um abração. Deus abençoe a todos.